Pessoal, a gente está nesse empreendimento aqui no Cabo Branco Pessoal que curte meu canal, olha como ele está ficando lindo Entrega agora em novembro, apartamentos aqui a todo vapor Rua super tranquila, no bairro do Cabo Branco, 500 metros aproximadamente da praia Localização mais nobre de João Pessoa, você está a 500 metros da praia E aqui varia os preços, nós temos apartamentos a partir de 289 mil Boa tarde, 289 mil de um quarto, certo? Variando entre 39 e 44 metros E a gente tem os de dois quartos a partir de 371 mil pessoal A partir de 371 mil e variando a metragem de 59 e 67 metros A gente vai subir aqui agora nos apartamentos Lembrando que são 22 tipos de planta, né? A gente vai ver o decorado agora São 22 tipos de planta E na faixa de 10 apartamentos por andar Por quê? Porque dependendo do andar são 9 apartamentos Dependendo do andar são 10 ou 11 apartamentos por andar E depende do andar Aqui é Kelsey, meu amigo Gerente aqui da construtora E a gente vai aí entrar nos apartamentos Vai ter uma área aqui Bem bonita também Olha a qualidade do acabamento Para a filmagem não ficar muito longa, a gente vai filmar logo os apartamentos A gente vai filmar aqui um apartamento decorado Para vocês terem uma noção, que é esse daqui Vamos filmar depois um apartamento no andar intermediário Para a gente ter uma noção melhor sem ser decorado E a área de lazer Lembrando que esse apartamento decorado está à venda na construtora por 550 mil Exatamente esse Certo? Entrega em julho do ano que vem o decorado Os demais apartamentos já entrega agora em novembro Olha a qualidade do decorado Pagou 550 mil Apartamento todo pronto Então para quem quer apartamento pronto No Cabo Branco Na área mais nobre de João Pessoa Tem que aproveitar agora Apartamento pronto no primeiro andar Posição sul 550 mil Com todos os móveis inclusos Aqui é a suíte principal Aqui é o quarto social Repare que o quarto cabe duas camas Então se você tiver dois filhos Já dá tranquilo aqui E aqui o banheiro social Agora realmente com a decoração fica uma beleza Olha a varanda dele aqui Com a decoração fica lindo Lembrando que com a decoração 550 mil Apartamentos de um quarto A partir de 289 mil São as últimas unidades Dois quartos Pode acreditar Não é piada Não é brincadeira A partir de 371 mil No Cabo Branco Cabo Branco Dois quartos Está muito em conta 271 mil Com esse acabamento 289 mil de um quarto E 371 de dois quartos Com esse acabamento Principalmente esse de 371 de dois quartos O pessoal que acompanha aqui o meu canal Sabe que apartamentos de dois quartos No Cabo Branco Normalmente estão variando Acima de 500 mil Quem acompanhou minha filmagem Há umas semanas atrás Viu que tinha um que estava 622 mil No Cabo Branco Só por ser Cabo Branco Agora a gente vai subir aqui No andar mais alto Tem que cavar lá Aí a gente vai subir aqui Acho que no décimo primeiro Só para a gente ter uma noção E de lá vamos para a cobertura Mas realmente vai ficar uma graça O apartamento Para quem não conhece o pessoal Essa área aqui Ela dá para o alto plano A construtora do meu tio Inclusive O pessoal conhece a construtora Holanda Fica muito próximo daqui Já no girador Então é uma área bem Bem residencial mesmo Pessoal Muita gente pede para eu filmar Na horizontal Eu estou fazendo uma filmagem aqui Meio horizontal E vertical Depois vocês dizem nos comentários Como fica melhor Ela fica melhor na horizontal Eu estou filmando na horizontal Porque o pessoal diz Que fica melhor de assistir No Youtube Então São 22 tipos de planta Como eu falei Nós estamos em uma das plantas Entre 59 e 64 metros Nós estamos em uma das plantas Que tem a área A área de serviço ali Com a cozinha Que ela é toda aberta Então é opcional Mas tem plantas em que Essa parte aqui da cozinha Já vai estar fechada Aqui a varanda Nós temos os apartamentos Como eu falei A partir de 370 mil Certo 370 mil Vista para o mar Aí você diz Ah Eladio Mas 370 é o primeiro andar É o primeiro andar Os andares mais altos Vão aumentando Até chegar a 400 e pouco Aí qual é o andar mais alto Que tem nessa posição leste Nós estamos na posição nascente Nós temos no sétimo andar Por exemplo Está na faixa de 421 mil Você diz Ah Eladio Mas o sétimo andar Vai pegar o prédio E aqui não pega Certo Ele vai pegar um pedaço dele No prédio Repare que a gente está Na ponta do prédio Do nosso E a ponta do outro Repare que a ponta Desse prédio aqui Ele foge um pouco Da ponta do outro Está vendo Existe uma diferença Então Mesmo ele pegando Esse prédio aqui Primeiro Não tem varanda nenhuma Nesse prédio Segundo Tem um recuo considerável E terceiro Por ele estar na ponta Do outro prédio Então ele não vai pegar 100% Repare que a gente Estou filmando exatamente A vista E como ele pega Só 40% Da tela Então ele vai Ter um pouco Empatada a visão Da varanda É só a gente Baixar o celular Vou baixar o celular Aqui para vocês terem A noção Da vista dos andares Mais baixos Vai ser essa vista Aqui Certo Agora a vista daqui É essa daqui Bem interessante Repara isso O piso O piso Do mais Porcelanato Do mais atualizado Que tem Aqui a suíte O Perdão O quarto social E aqui a suíte Suíte também Para o nascente Banheiro E O banheiro social Lembrando pessoal Aqui São várias modalidades De planta Então Esse é só um tipo De planta Eu quero a cozinha Um pouco mais para lá Eu quero apartamento No sul No norte Lembrando que o norte Vai ter até uma vista melhor Então é muito relativo Pessoal Esse aqui É o de um quarto Pode acreditar Para investimento Pronto para morar Praticamente Nós temos Por 289 mil Andar alto Posição sul Olha isso Com vista Para o mar 289 mil Andar alto Posição sul E com vista Para o mar Olha o acabamento Dessa construção E Corrigindo a informação Do vídeo São 10 por andar Não 9 Como eu tinha falado Pessoal Aqui é a área De lazer dele Vai ter um espaço Em gourmet Detalhe importante aqui Que é a acessibilidade Para deficientes físicos Quase ninguém Pensa disso Se a construtora Pensou Espaços em gourmet Ali tem a academia A gente não mostrou Está se montando ainda Mais atrás Na parte de trás A gente vai subir aqui Na parte da piscina E olha que maravilha Ali é o girador Do altiplano Para quem não conhece De uma pessoa Girador do altiplano Onde fica a construtora Do meu tio Que eu falei Então ele é na divisa Do cabo branco Com altiplano E olha a vista do mar Incrível Olha o pôr do sol Como eu falei O prédio que dá De esquina Com ele Foi o que o meu tio Construiu Eu estou citando muito O meu tio Pela história Na construtora Aqui Esse marrom De esquina não Perdão Vou tomar atrás Holanda Sunplace Então é isso pessoal Você está querendo Um apartamento Eu quero investir No cabo branco Um apartamento pronto Praticamente Esse aqui está pronto Novembro A partir de 289 mil Eladio Eu quero 289 gente No cabo branco 44 metros Está muito barato Você pegar Que é quase A metragem Um apartamento De dois quartos O apartamento Que eu moro É dois quartos É 53 metros 44 é quase Não eu quero Comprar para morar Nós temos A partir Eu quero No cabo branco Principal bairro De João Pessoa A partir de 371 mil 371 você vai ter Tudo isso aqui Se olhar O valor está Muito abaixo Do que os concorrentes Eu não posso Mostrar quem são Os concorrentes Mas quem acompanha Meu canal Veia que eu fiz Uma postagem Há poucas semanas Atrás De apartamento Do cabo branco 600 mil É o dobro Então está Compensando muito E o acabamento De primeira Não é qualquer acabamento Piscina aquecida Olha o detalhe Os detalhes dele Do apartamento Do prédio em si Valeu Qualquer coisa Vocês me chamem 83 Prefixo 9 na frente 9603 3182